Boa tarde, meu nome é Mark, eu sou dos Estados Unidos, sou cristão, meu canal é Aquarian Christianity Eu queria fazer um remake do meu vídeo porque eu não era muito claro, eu quero ser muito claro Eu tive sonho vários anos atrás e eu acordei com um susto, eu dormi e Eu estava num acampamento de igreja, era um acampamento de igreja e eu estava nu E estavam muitas pessoas lá e eles eram pessoas da igreja e era um pregador ali, era um pastor ali E eu expliquei, eles tinham roupas e eu estava nu E eu expliquei que muitas pessoas vão ir ao inferno E eles os ignoravam e eu disse, muitas pessoas, pastores e pessoas que frequentam a igreja vão ir ao inferno E eles os ignoravam e eu disse, vocês vão ir ao inferno E eu me frustrei porque eles não escutavam E eu me frustrei porque era como minhas palavras significam nada E sempre eram outras pessoas não me, não me e então a cena desapareceu E uma nova cena apareceu e eu vi um edifício, acho que era o templo E tinha as portas E eu me lembro a visão muito claramente E as portas apareceu ser feita de pedra E o edifício parece ser feito de pedra ou de ou tudo de concreto E eu vi um edifício E eu vi, e eu vi, e eu vi, e eu vi, e eu vi os céus E eu vi e eu vi, e eu vi os céus E isso é Isaías, Isaías 1 Eu vi claramente, ouvi aos céus E dá ouvidos à terra Porque El Solovad é quem fala Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O pai conhece o seu possuidor e o jubento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E as portas do templo, ou qualquer edifício, acho que era o templo, os portos do templo em Jerusalém, se fechou por si. Enquanto ela ouvi, eles fecham-se a si, por si, enquanto ela ouvi, Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E eu ouvi claramente. E a mensagem é para a igreja, porque a igreja não entende, a igreja não tem conhecimento. E a atitude é sempre uma pessoa ou outra que tem problema, ele não tem problema, ele não tem problema, ele tem problema. E a fofoca, e a fofoca, e a mentiras sobre outras pessoas, como fofoca. E Deus tenta explicar a nós, que nós não somos salvos, que muitos de nós não somos salvos, e é sempre outra pessoa. É sempre outra pessoa que tem problema, não mim, não ti, não tu, essa outra pessoa tem problema. E isso era o sonho, eu acordei com um susto, e isso é o sono. Abençoe vocês.